Música O Superior Tribunal de Justiça decide que é possível alterar registro de nascimento de filho para excluir sobrenome de espadrasto e constar somente o nome de solteira da mãe. A lei 8.560 de 1992 trata do reconhecimento da paternidade para os filhos fora do casamento. Ela permite, por exemplo, que na certidão de uma criança contendo somente o nome da mãe, seja incluído também o nome do padrasto. A mesma lei regula todo o processo legal depois do exame de paternidade. Possibilita ainda que uma certidão seja alterada caso a mãe, por exemplo, separe ou divorcie e volte a usar o nome de solteira. Uma mulher recorreu à justiça para poder retirar o sobrenome do ex-padrasto da certidão de nascimento. Na ação encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela pediu para usar o mesmo sobrenome de solteira da mãe. Mas o Tribunal de Justiça do Estado negou o pedido e ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, o relator Luiz Felipe Salomão lembrou que o registro público da pessoa não é um fim em si mesmo, mas uma forma de proteger o direito à identificação da pessoa pelo nome e pela filiação, ou seja, do direito à identidade, resulta o direito ao registro. Com base na lei, o relator concedeu o pedido em favor da mudança para que ela possa ter o mesmo sobrenome da mãe quando solteira. A quarta turma aplicou o princípio da simetria, pois assim como há a possibilidade de alterar o registro de nascimento, quando a mãe casa, o mesmo pode acontecer quando há uma separação ou divórcio.